Fala pessoal, beleza? Rafael Fischmann por aqui e hoje a gente vai explorar juntos 5 formas que existem para você transferir fotos e vídeos de um iPhone para um Mac. Antes da gente continuar, não esquece de deixar um joinha aí no vídeo se você curtir, compartilha ele com parentes e amigos e se não for inscrito aqui no nosso canal ainda, assina e ativa o sininho para ser notificado sempre que novidades pintarem por aqui. Vamos para a primeira forma. Essa daqui é talvez a forma mais simples e mais moderna de todas, que é usando o aplicativo fotos tanto aqui no Mac quanto também no iPhone, contanto que você tenha a fototeca do iCloud ativada e para isso muito provavelmente você vai ter que pagar por um espaço extra no iCloud, afinal 5 GB não dão para quase nada em se tratando de fotos e vídeos. Então aqui no Mac em fotos preferências você tem que se certificar de que aqui na aba do iCloud fotos do iCloud esteja ativado, dessa forma ele vai estar sempre em sincronia com o iCloud, com a nuvem e você tem que fazer a mesma coisa, é claro, no seu iPhone. Então aqui a gente vai em ajustes, toca no seu nome lá no topo, entra em iCloud, entra em fotos e certifique-se mais uma vez de ter fotos do iCloud marcado. Dessa forma, quando você tirar fotos ou capturar vídeos pelo seu iPhone, em pouco tempo isso vai ser sincronizado com a nuvem e vai aparecer automaticamente no fotos do seu Mac. A segunda maneira é o que a Apple chama de AirDrop, que é um protocolo criado por ela para facilitar a troca de arquivos entre dispositivos Apple, entre eles é claro o iPhone e o Mac, tanto do Mac para o iPhone quanto do iPhone para o Mac. Então aqui no iPhone, mais uma vez, seguindo a ideia do vídeo de transferir fotos do iPhone para o Mac, eu estou aqui no meu iPhone com minha biblioteca de fotos normal, eu não preciso usar a fototeca do iCloud para isso, eu posso tanto selecionar uma única foto, como clicar aqui em selecionar no canto superior direito e vou marcar aqui três fotos, a gente toca no botão de compartilhar no canto inferior esquerdo e logo ali embaixo das fotos ele já detectou o meu MacBook Pro com o símbolo do AirDrop, porque eu estou usando o mesmo ID Apple nos dois, mas se você não estiver usando o mesmo ID, você pode tocar também em AirDrop na parte inferior, ele vai fazer uma varredura dos dispositivos próximos que estejam com o AirDrop ativado, eu posso então aqui tocar no meu MacBook Pro, ele agora está baixando as fotos da nuvem, porque elas não estavam armazenadas aqui localmente no meu iPhone e agora já vai fazer a transferência para o meu Mac imediatamente. No caso aqui, como é a mesma conta, eu não preciso nem autorizar no meu Mac, ele já está recebendo as três fotos ali sem eu precisar dar ok, mas se for outra pessoa transferindo via AirDrop para você, vai aparecer um pop-upzinho para você confirmar que você deseja receber aqueles arquivos no seu Mac. E pronto, elas já vieram aqui para os downloads, vocês viram que estão as três fotos aqui, eu posso clicar aqui com o comando também para abrir e estão aqui os três arquivos de fotos já transferidos sem fio para o meu Mac. Se você não estiver enxergando o dispositivo de destino no AirDrop é porque provavelmente ele está desligado. Aqui no Mac, no Big Sur, a gente tem agora a central de controle que nos dá aqui a opção de AirDrop, eu posso tocar na setinha e permitir acesso tanto de todos, apenas dos meus contatos ou desligar o AirDrop aqui por essa chavinha. Enquanto que no iPhone a gente puxa a central de controle aqui do canto superior direito, no caso de iPhones com Face ID, se você tiver um iPhone mais antigo é de baixo para cima. Toca e segura nessa primeira área no canto superior esquerdo e a gente tem aqui a opção de AirDrop no canto inferior esquerdo também. Toca ali e temos as mesmas opções aqui, todos apenas contatos ou recepção inativa que vai de fato desligar o AirDrop no seu iPhone. A terceira forma de transferir fotos do iPhone para o Mac também utiliza o iCloud, mas agora a gente vai usar o aplicativo Arquivos para isso e para tal a gente depende de uma configuração específica aqui no Mac, por isso eu vou abrir aqui as preferências do sistema. Vamos entrar no ID Apple aqui na parte superior. Na área do iCloud, o iCloud Drive precisa estar ativado aqui e na área de opções, certifique-se de que ele esteja sincronizando suas pastas, mesa e documentos. No Mac é só isso que você precisa fazer e agora pelo iPhone você pode salvar arquivos na mesa do seu Mac utilizando o iCloud. Então mais uma vez eu estou aqui na minha biblioteca do iPhone, eu vou usar as três mesmas fotos, não faz diferença. Mais uma vez eu vou tocar no ícone de compartilhar no canto inferior esquerdo e agora eu vou rolar aqui até salvar em arquivos e vocês vão ver aqui que por acaso já está selecionada a minha mesa porque foi o último local que eu salvei antes. Se não tiver é só entrar em iCloud Drive e selecionar a sua mesa aqui ou até outra pasta que você quiser, mas agora eu vou então tocar em salvar aqui e a partir deste momento ele vai fazer o upload para o iCloud Drive na minha mesa e em poucos segundos esses arquivos vão aparecer aqui na mesa do meu Mac sincronizada com a nuvem. E está aí, pipocaram aqui os três arquivos, mais uma vez já foram baixados aqui da nuvem, eu posso apertar a barra de espaço e dar o preview nesses arquivos aqui sem problema nenhum, já estão agora disponíveis para acesso pelo meu Mac. Aqui uma pequena dica sobre isso, se demorar um pouquinho para esses arquivos aparecerem na mesa do seu Mac, tem um bugzinho no Big Sur que não está sincronizando de forma tão imediata quanto era nas versões anteriores do Mac OS, mas eu descobri uma gambiarra que facilita isso, que é só você criar por exemplo uma pasta vazia na sua mesa e isso vai forçar um resync com o iCloud e tudo que estava na nuvem disponível para baixar vai ser baixado imediatamente. Então fica a dica aí. A quarta forma de transferir fotos e vídeos não é wireless, a gente vai usar então um cabinho aqui de Lightning para o USB tipo C e conectar o iPhone ao Mac. Se você estiver conectando pela primeira vez, pode ser que ele peça autorização para você confiar um no outro e o seu iPhone precisa estar desbloqueado também para que o iPhone consiga ler os arquivos nele. E dessa forma cabeada, a gente tem duas formas de importar fotos e vídeos para o Mac, uma delas é utilizando o próprio aplicativo Fotos. Aqui na coluna lateral esquerda do foto, vocês vão ver que apareceu agora iPhone de Rafael, eu posso tocar aqui e ele vai fazer então a varredura de toda a minha biblioteca de fotos que está no iPhone, eu posso selecionar exatamente o que eu quero importar aqui ou então logo de cara apertar nesse botão aqui no canto superior direito para importar todos os itens novos. Então ele identifica o que você já importou e só importa as coisas novas para evitar duplicatas. Aqui no meio a gente também pode alterar o destino da importação, que por padrão está uma fototeca, mas eu posso se eu quiser por exemplo criar um novo álbum para o que for importar e se você marcar esse checkbox aqui, ele vai abrir o aplicativo Fotos automaticamente quando ele detectar que você conectou um iPhone por cabo para já facilitar você importar novas fotos e vídeos. A outra maneira é utilizando o aplicativo chamado Captura de Imagem, que é um pouco mais simples e mais leve do que o Fotos e logo quando a gente abre ele aqui ele já detectou o iPhone, ele lista mais uma vez aqui todas as suas fotos, você pode classificar aqui por essas colunas, ele está aqui por data, mas eu posso classificar por nome, por tamanho de arquivo, enfim, da forma como você quiser. Temos um slider aqui de preview também, uma outra forma de visualização em miniatura aqui nessa parte superior. Aqui embaixo a gente define para onde as fotos selecionadas vão se importar, por padrão está a pasta e imagens, mas você pode trocar aqui para a mesa ou para qualquer outro lugar que você quiser. É bem simples e a vantagem de transferir por cabo, claro, é a velocidade, então eu costumo usar isso daqui quando eu vou transferir vídeos em 4K muito pesados que eu filmei com o iPhone, às vezes até vídeos para o site mesmo, eles ficam muitas vezes com vários gigas de tamanho e aqui a coisa vai bem rapidinho. A quinta e última forma eu diria ser a mais arcaica e a menos inteligente de todas, que é enviar suas fotos via e-mail ou mensagens, então a gente pode selecionar aqui uma foto, por exemplo, mais uma vez tocar aqui no botão de compartilhar e a gente pode, por exemplo, aqui selecionar o Telegram, WhatsApp ou Gmail, o aplicativo Mail, seja lá como for, e enviar isso daí pela internet, claro que funciona, mas não é tão legal, especialmente se você usar aplicativos de mensagens que acabam comprimindo a imagem. Então se você realmente precisar fazer dessa forma, eu recomendo que você utilize o iMessage da Apple que não comprime a sua imagem. Demora um pouquinho mais de enviar, mas pelo menos vai na resolução original. E antes da gente fechar o vídeo aqui, só mais uma dica bônus aqui, eu já fiz um vídeo sobre isso, mas vale comentar aqui, que aqui no Mac você pode clicar com o botão direito aqui numa área do desktop e a gente tem um menuzinho chamado Importar do iPhone que permite tirar uma foto, escanear um documento ou adicionar um desenho pelo iPhone. Então aqui eu vou optar pela opção Tirar uma foto, ele aqui no iPhone automaticamente já abriu o aplicativo câmera para mim, vou tirar uma foto aqui do teclado do meu Mac mesmo, vou tocar em Usar Foto e automaticamente essa imagem sem fio já apareceu no desktop aqui do meu Mac, eu posso mais uma vez tocar barra de espaço aqui para dar o preview. Eu não listei isso como uma das dicas principais, porque nesse caso você precisa tirar a foto na hora e em todos os exemplos a gente usou fotos que já estavam na sua biblioteca para transferir elas do iPhone para o Mac, mas fica aí a dica também. E eu fico por aqui, obrigado pela audiência e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri